Eu não acredito muito nessas coisas de acaso, de coincidência, nada disso. E na semana passada eu fui dar uma caminhada, logo cedinho, com o meu marido na praia. E aí a gente sentou, aqui em Santos tem uns banquinhos de frente pra praia, e a gente gosta de sentar ali e ficar conversando, sentindo a brisa, né, logo de manhãzinha. E aí eu tava pensando nessa hora, qual seria o tema que eu usaria pra poder conversar com vocês nessa segunda-feira. E enquanto eu pensava nisso, sobre o tema, no que eu poderia falar, passou um senhor com alguns papéis na mão. E esse senhor, ele chegou com papel e primeiro ele quis dar pro meu marido. Meu marido, né, obviamente, super antissocial. Eu falei, não, não, obrigada. Aí o homem falou, olhou pra mim e falou assim, você quer, né? Aí eu falei, claro. E eu peguei o papel. E aí quando eu fui ler a mensagem, até guardei, eu dobrei, eu dobrei, coloquei no meu short, né? E eu guardei e falei assim, eu preciso falar pra todo mundo nessa segunda-feira, essa mensagem que eu recebi. Porque eu acredito muito em sinais, em sinais do universo, principalmente quando a gente perde. E como eu tava querendo fazer algo coletivo, pra todo mundo que tá aqui, pra todo mundo que me acompanha, que quer fazer a vida melhor, e que muitas vezes não tá passando por um momento, assim, muito bom na vida, numa fase muito boa. Acho que a vida é feita de bons momentos, e momentos não tão bons, que muitas vezes não serve pra nos colocar no caminho certo, ou pra fazer com que a gente enxergue a vida ou uma determinada situação de uma outra forma. E aí ele me deu esse papelzinho aqui que começa com o seguinte, gente. O tema é não temas, crer somente. Aqui, ó. E conta aqui a história, uma história que eu já conhecia, mas eu não me lembrava dela. Conta a história que houve um naufrágio, e o único sobrevivente conseguiu se agarrar aos destroços da embarcação, e ficou boiando, e ele conseguiu sobreviver por isso. E aí ele foi levado até uma ilha deserta, completamente fora de rota de qualquer navio. E ele agradeceu muito por ele ter conseguido sobreviver. E aí ele montou lá, com os destroços que ele tinha, com pouco que ele tinha conseguido encontrar ali do naufrágio, um abrigo pra ele proteger do sol, da chuva, de animais, etc. E ele agradeceu novamente. E ele começou, ele foi pescar, ele foi conseguir caçar pra poder se alimentar, e a cada alimento que ele conseguia, ele também agradecia. Até que num dia que ele tava voltando de uma caçada, ele viu que o abrigo dele tava completamente em chamas, com fumaça preta alta, sabe? Aquela coisa desenfreada. Nessa hora ele se revoltou. Ele falou, por quê? Por que que isso tá acontecendo? Não, eu perdi tudo, eu perdi tudo. Ele se revoltou completamente. Ele chorou tanto, 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 que ele adormeceu. E aí quando ele acordou, no dia seguinte de manhã, ele acordou com o barulho de um navio. O apito, né? Apito que se fala de um navio. E aí quando aquela pequena embarcação, né? Daqueles marinheiros vieram até a ilha, eles falaram pra ele assim, ó, nós viemos te resgatar. Aí ele perguntou pra esses marinheiros, mas escuta, como que vocês souberam que eu tava aqui? Ah, é que a gente viu o seu sinal de fumaça. Ou seja, quantas vezes na vida a gente amaldiçoa Deus, a gente se revolta, a gente acha que as coisas não estão certas. Que o caminho que você queria trilhar não era aquele, era outro. Que você queria aquele estrupício que você cismou. Você quer a todo custo, mesmo sabendo quem ele é, mesmo sabendo o estrago que ele hoje já causa na sua vida. Mesmo assim você quer aquela pessoa. Por quê? Porque a gente não enxerga um pau na nariz. A gente tem uma visãozinha bem limitadinha. Aí você perde aquele tão empreguinho medíocre que você já tá há 10 anos marcando o passo no mesmo lugar. Com aquele salariozinho miserável. Aí quando aquele teu chefe de merda te manda embora, aí você, nossa, onde que eu vou arrumar outro emprego? Gente, é a vida agindo. A vida tá te empurrando pra que você realmente, sabe, suba um outro degrau, consiga uma coisa muito melhor que tem a ver com você. Com o homem é a mesma coisa. A vida é assim. E no final, aqui na parte de trás do papelzinho, tá escrito assim, lembre-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina. Então, se hoje o teu abrigo tá totalmente em chamas, se a sua cabeça tá em chamas, lembra disso aqui. Apenas confie. Confie. Dê um voto de confiança pra Deus, pro universo. Apenas se coloque nessa posição de confiança. Confie. Tá tudo certo. Um beijo pra vocês. Uma ótima semana. Uma ótima semana.